Olá estudante, Douglas Chiba aqui de novo. Nós estamos falando sobre dicas para o discurso de formatura do orador da turma. Nós estamos no sexto vídeo, se não me engano, e nós já falamos sobre a abertura, já estamos no meio do discurso, já falamos sobre alguns pontos importantes. No último vídeo nós falamos sobre o medo, como tirar o medo, como ficar calmo. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo para que você possa assistir aí, tá? Esse vídeo você vai ficar meio assim, você vai ficar meio que na vontade, porque eu só vou falar desses pontos aqui, eles são só pontos que você precisa saber, não é necessariamente algo muito importante, mas é algo que você precisa saber para que eu possa entrar aqui no monomito, no próximo ponto do nosso apresentação, tá? Então, é o que eu uso para fazer os meus discursos. Então, o primeiro passo aqui, tá? Eu vou falar depois do mês, sei lá. Ok, você já sabe, assina o canal aí, tá? Curta, compartilha, deixa o seu comentário. Gostou? Expressa para mim que você gostou, para que eu possa fazer outros vídeos como esse. Bom, esse passo aqui é você entender os tipos de discurso. Então, existe o discurso, você vai fazer sozinho aí, e o colaborativo. Então, se você estiver muito nervoso, mesmo treinando, você está nervoso, você pode sim fazer mais de um orador, pode pensar em colocar mais um orador. Dois homens, geralmente, não é interessante. É bom um homem e uma mulher, é um casal. Então, é interessante, se você for homem, convidar uma outra menina aí da sua turma para poder fazer com você. E vocês dividem a apresentação de forma que fique interessante para vocês. Inclusive, tem até muitas dicas na internet para você fazer isso. Eu falei que tem dicas na internet, mas eu não sei, não, tá? Mas provavelmente tem sim. De como fazer a abertura, né? Com dois oradores, etc. Para ficar dinâmico, né? Pode ser interessante. Então, procure saber sobre isso aqui, procure saber verificar lá nos procedimentos da sua instituição. Bom, eu vou falar um pouco aqui agora para vocês sobre tipos de história. Lembra que na aula anterior, no vídeo anterior, eu falei sobre o poder da história. Que a história não pode ser apagada. Inclusive, tem uma série na Netflix, mas eu assisti o filme, é Os Crudes, se eu não me engano. Lá conta a história do homem da caverna e o homem moderno. E conta a diferença, como foi a evolução da história, né? Entre como que um contava a história e como que o outro passou a contar a história. E isso fez toda a diferença na evolução do ser humano. Então, a história, ela em livros que você possa ler aí, que fala sobre essas questões de evolução, você vai encontrar que a história fez parte da evolução humana. Então, o primeiro tipo de história que tem é a auto-revelação. Então, são contos sobre pessoas que não é você. Então, você vai contar a história, só que logicamente você não vai ter incluído. Provavelmente, e se você estiver incluído, você vai contar como se fosse a turma. Não vai parecer que você está contando uma história sobre você, ou alguma coisa nesse sentido. Você conta a história de outras pessoas, tá bom? Então, é importante que você tenha ciência disso, para não ficar falando muito de você na hora que estiver contando a história. Focar nas outras pessoas, não focar em você. Outro ponto que você tem que saber. A minha história é o quê? É uma história de superação de alguém? É a superação da turma? É uma coisa engraçada? É uma transformação? Entenda bem qual é o ponto central dessa história que você vai contar sobre a turma ou o colega, tá? Para que você foque nisso e não fique estranho a história. E aqui, o que você nunca deve contar? Bom, confusões sérias da turma, você não vai contar. E não vai também lavar roupa suja, nem com instituição, nem com algum colega, nem com nada. Nem pedir desculpa, nem nada. Então, assim, é importante que você não faça essa parte aqui, cometer esse erro de ficar lavando roupa suja e os outros passos sem entender qual é a história que você está querendo contar. No próximo vídeo, eu vou falar da história, a estrutura da sua história, o monomito, ok? Então, vejo você lá na próxima aula. Até lá e bons estudos. Ó, deixa seu comentário aí. Ó, deixa seu comentário aí.